Fica muito feliz em receber uma lembrancinha. Então a gente preparou alguns kitzinhos, a gente vai na casa da criança, na creche, e depois deu o almoço na pai. Tudo bem. Entregar para as crianças. Tudo bem. Aí a gente quer saber se o senhor pode acompanhar a gente para as crianças. Lógico, mas vamos. Vamos? Vamos. Ô, então tá bom. Vamos juntar com a turma aqui, vambora. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, ó. Vamos lá, Marcio? Vamos lá. Vamos pegar o Wellington. O Wellington, desculpa. O Wellington, o Marcio, tá aí. Obrigado, viu, por estarem aqui junto com a gente. A gente fica muito feliz em poder contar com vocês aí para dar uma lembrancinha para as nossas crianças, viu? Coisa simples, mas de coração. E junto com o vovô do Brasil, vamos lá fazer a alegria da molecada, né? Show de bola. Que Deus abençoe. Amém. Ô, vovô.